Back it up, back it up Mas um tô viva Mas um tô viva Mas um tô viva Mas um tô viva Es drop with a beat, I can say hard Mas um tô viva Mas um tô viva Mas um tô viva Mas um tô viva Pré bom lãe, pré bom bãe Fê noque não na naño Boa xica pra bata Pré bom lãe, pré bom bãe Fê noque não na naño A CIDADE NO BRASIL